Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, o Manibal trazendo aqui o meu jogo de novo, Dragon Ball Roku Game E eu atualizei, mas ainda não tá completo essa atualização, mas eu vou mostrar o que que veio de novo O Black Rosé de personagem, dá pra você escolher o personagem que você vai ser Então vamos entrar aqui, aqui ó, tem um novo modo de jogo que é o jogo de dois E olha essa decoração, tem créditos aqui galera, que você aperta aqui ó, créditos, aparecem os créditos aqui Tem um jogar e um jogar de dois, bom, deixa eu apresentar o primeiro jogar, carregando aqui Aí vai aparecer um, precisa escolher o personagem aqui ó Deve ser o Vegeta, o Frieza, o Goku Blue, o Goten, o Goku Normal, o Broly e o Goku Black Rosé Bom, eu vou tá pegando o Goku Black Rosé aqui Goku Black, perto do Vegeta, ainda não dá pra escolher o personagem que você vai botar galera Aqui tá os botão, acho que eu vou arrumar esse botão que tá muito perto Olha aqui esse golpe galera Nossa mano, legal E tem o Kamehameha aqui ó O Kamehameha dele Muito legal mano, muito legal velho Agora vamos apertar aqui em pausa Agora aparece assim a pausa Deixa eu apertar a saída da luta Tá dando um esgurro galera Isso Aí volta aqui pro menu Deixa eu apertar jogar de dois Pra me mostrar o jogar de dois Aí vai tá escrito escolha o verso Bom, porque ainda só tem Esse jogar de dois vai ser pra você jogar com seus amigos Um personagem que vocês vão inventar no jogo Bom, eu já inventei aqui o meu personagem E o meu personagem do meu irmão Aí tá aqui a batalha pra jogar de dois Deixa eu apertar aqui Bom galera, eu vou tá colocando o seu personagem aqui no jogo também Então deixa aí na descrição do vídeo O personagem que você quer aí Pra tá colocando no jogo Fala como que ele vai ser Fala o jeito que ele vai ser, tá Aqui ó galera Se eu apertar aqui O player do outro lado que ele faz E se eu apertar aqui ó Do meu lado Desse lado aqui O player desse lado que faz Então dá pra você jogar com seu amigo aí Então É isso mano Me escutaram aqui Do jogo mano Ficou muito legal essa decoração aqui também Tem até aqui a escrita ó Criador Anderson João Silva Aí tá aqui também Ajudador do meu irmão né Então Muito legal o jogo aí Aqui nos créditos tá escrito O anime do jogo criado pelo Operatoriano Música Xalá, Ré Xalá Que eu vou colocar depois O personagem do Dragon Ball criado pelo Operatoriano O jogo foi inspirado no jogo de The Champions E também no Power Rangers galera Então gostaram aí do jogo mano Tomara que sim Deixa eu apresentar mais um personagem também Que é o Broly mano O Broly ele A espécie dele tá meio bugada Como você pode ver Mas vamos tá entrando aqui no Broly Aqui Broly versus Vegeta Aí aparece aqui os botão né O Broly ele não é tanta coisa Mas é bem legal você Ficar jogando aí com o Broly mano Aqui dá pra você enfrentar os combos aqui Só que os combos vai meio lento Eu vou tá arrumando isso depois galera Aí ó viu Tem esse golpe aqui também ó Que ele carrega e solta uma bomba de energia Aqui no verdinho Tem outro golpe Combo Combo também Eita galera Bugou aqui Então eu vou parar com o vídeo Então foi isso galera Valeu Falou Fui Tchau Tchau